Fala moleque da geração gamer chegando com mais um episódio da nossa Master League com Manchester United aqui no PES 2021 100% atualizado PES e futebol e futebol PES, chame como quiser, a gente tá aí no jogo já começando quente Vale a liderança da Premier League, o Chelsea à frente no saldo de gols, a gente na cola 10 pontos a 10 E logo na sequência tem Champions League contra o Barcelona E a gente não tá poupando ninguém, o trio mais ofensivo da história, Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar estão a postos Já detona aí no like, já se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e bora pra esse jogão Aí Neymar já estica ela no look show, o Alex Telles não tá no jogo, tá suspenso ainda, cara, tô de sacanagem com ele Bola pro Neymar, rolou, aí no Fred, vamos arriscar de longe, vem pancada, goleirão, quase que não pega O Fred chuta muito melhor que o Bruno Guimarães aqui no jogo E cara, foi a melhor escolha a gente ter voltado com ele pra ser titular nessa temporada Bola ali, Lukaku bateu, De Gea manda pro lado e sobra com o nosso contra-ataque poderoso Tem bola pro Messi, já tá o Cristiano pedindo, vai receber essa, esperou no pé Dominando, esticou lá na ponta pro Kovacic, dominou, vai cruzar, tem Sérgio Ramos no bote certeiro Tem contra-ataque, não, deu pro Neymar, rodeu, rodeu, vai Ney, vai Ney, dispara aí, Neymar ganhou na velocidade Botou o turbo nesses pés, vai pra linha de fundo, tá pedindo o Cristiano, ele viu, rolou, Cristiano Não chega pra finalizar, volta de novo, time tá jogando bem, esse contra-ataque tá enfiando boas bolas ali pro Neymar Lukchal, vai, devolve no Ney, Lukchal de novo, aí dominou meio esquisito, escapar e volta pra gente No lateral a gente tá no ataque ainda, Neymar Júnior pra cima deles, Ney, deu aquele elástico maroto, uma penteada nela Olhou pra frente e tocou, vantagem, vai Lukchal, esperou o Fred, ia do jeito que ele adora Preparou o canudo, saiu fraco, e vai acabar né mano, fim do primeiro tempo, a gente tá jogando muito melhor Lukaku rolou pra trás de cabeça, a gente desarma, Roberts agora, vamos encaixar esse contra-ataque Lionel Messi, papai Cris dispara, vamos Cristiano, vamos Cristiano, as linhas não vão, o Messi espera Tocou, agora, devolução, deixou pro Neymar, Neymar Gol do Manchester United É dele, Neymar Júnior, tirando a camisa pra tomar mais um cartão amarelo na Premier Ele foi na boa, olha o Messi, ele é pro Cristiano, e o trio tá como um bolão do robozão Achando o Neymar sozinho na grande área Chelsea chega, bola na área, De Gea, Lukaku, bola no bisaca Tirou mal, Kanté, perdeu, comeu o Moscow, olha o Fred, olha o contra-ataque do Manchester Cristiano pede, recebe, espera o contato, cava a falta, vai gastando tempo, não Falta de muito longe, tocou no travessão, chute do Lukaku De Jong vai tirar, nossa, deu ruim, vai Roberts, brigou Cristiano não chega, vai terminando o jogo Chelsea mete pressão, uma bola no travessão Hudson Odoi, aí o Bissaka não, toma, volta ainda com os caras Hudson Odoi na linha de fundo, Fred, no corte, não deu Mas Sérgio Ramos tira do Lukaku Aí o Cristiano para a jogada, reclama e recebe a falta Sérgio Ramos, aí pro Fred, De Jong nela Pediu, recebeu, vamos Roberts Tá meio apagado hoje, Roberts Ih, que bola ele tentava Se passasse ali, mano, um pouquinho mais baixa O Fred acertava Vai acabar o jogo, fim de papo A liderança tá com quem? O United bate com o gol de Ney O Chelsea vai pra segundo Olha, se liga, temos agora na Champions segunda rodada contra o Barcelona No grupo que tem o Milan É o grupo da morte, né? A gente bateu o Underlet na estreia E agora temos os dois gigantes Ainda temos o Sheffield United E quem sabe, cara, até ali a FA Cup contra o Blackburn Lembrando que a gente é o treinador da seleção brasileira Mas amistosos a gente não treina, né? A gente simula Vamos lá, hein? Olha como tá o Old Trafford Com o mosaico e tudo A gente vai encarar o Barcelona O novo Barcelona Seguimos com o time 100% Agora com a volta do Alex Telles E o Luke Shaw vai pro banco Aí Messi, encarando seu reis clube Tocou boa bola no Fred O time vem de tabela Deu espaço pro Havertz É gol, é gol, é gol, é gol Não foi, mano Mas dá espaço Barcelona marca muito atrás Deixa o Havertz pensar a jogada Olha só, cara Que liberdade Um buraco ali na intermediária de defesa do Barça Vambi saca, carrinho não pega na bola nem no jogador Mas agora ele toma E vamos lá Dá espaço pro time do Manchester Você pensar Havertz já viu Descolou Descolou um bolaça Uma bolaça, um bolão Tudo que você pensar, mano É bolaço É gol Do Manchester United Que que é isso? Que que é isso, Havertz? Que bola Ele meteu pro Cristiano Ronaldo Fiquei até sem palavras Embalharei Embaralhei tudo Até agora, mano Mano, impressionante esse lançamento Cristiano na cara do gol É, gol mais um do trio mais ofensivo do mundo Da história do futebol mundial também A Júnior Messias Nossa, bola pro Lewandowski Mergulhou, não achou nada De Jong bate rápido Aí no Havertz Aparece o Fred Tapa de qualidade Vamos Papai Cris Dele pro Messi Já correu pra área Matou Nossa, vai pintar mais um golaço Dentro É do United Gol Contra duas filiguetas Cristiano brigou Depois do lançamento do Messi Ninguém para esse time Olha o robôzão aí Segundo tempo Barça no ataque limpo Que que é isso? Matou o Sérgio Ramos ali Cruzamento Para a jogada Tá impedido Lewandowski Dominou Tocou no Messi Ficou caído Tuizão mandou seguir o lance Olha o Messi limpando essa jogada Qualidade purinha, mano Mas demorou no passe Acabou desarmado Brigou Ganhou de novo Vai Messi Espalma o goleiro do Barça O Ter Stegen Tá ligado Neymar pro Alex Telles De Jong tá pedindo Alex Telles viu Olha o Fred Chuta bem demais De fora da área Desarmado Recupera mais uma Manchester perde Mas já chega 3-4 Marcando É impressionante A vontade Que esse time tá Alex Telles ganhou Mais uma na raça Limpou bonito Olhou pra área Rolou no De Jong Vai bater pro Messi Vamos, Messi Goal Do Manchester United Atropelou Pra cima do Barça E olha A comemoração do Messi Mano Ele não tem medo De errar Bate lá no canto Alex Telles brigou Fez uma jogadaça Realmente é diferenciado Nessa latéria esquerda Do United Aí o De Jong Toca aí O Messi Guarda 3-0 Atropelo De Jong Cabe mais O time tá com fome De goleada De Jong Toca pro Roberts Olha o caminho É aí O caminho é aí Roberts Dentro do gol Na trave Tá um buraco Desde o primeiro lance Do jogo Eu já falava isso Tem um buraco Na intermediária Do Barcelona Onde o Roberts Aproveita e muito Só que agora Ele perdeu esse gol Pedro Gonzalez Pro Lewandowski Vai bater Foi travado Roberts domina Opa Agressão Ai Ei juizão Bola pro Ney Vamos Cristiano Já tá na tábua Da beirada Mas o Ney Vem no gás O Ney Vem trazendo Já viu o Messi Descolou esse bolão Vai Messi Vai Messi Devolveu pro Ney O time não é fome O time joga demais Demais Gol Do Manchester United O trio fez Messi Cristiano E Neymar Júnior Fora o gol contra Na jogada ali Do Cristiano 4 a 0 Atropelo Neymar descola Pro Messi O Messi devolve E o Neymar Bota lá no cantinho 4 a 0 Pra cima do Barcelona E tem aí o Barça Agora recebendo Luke De Jong Vai limpar Demorou pra tocar Já perdeu pai Já perdeu Toma Que é de graça O nosso contra Até que vem aí Lionel Messi Traz ela Já viu o Cristiano Robozão Segurou Esperou Vamos abrir Na boa pro Fred Pode até bater Fred Chegou Limpou Bonito Vai Fred Olha o quinto gol Quase saindo Bota no De Jong Segue a pressão Segue o Massacre Bola pro Cristiano Tocou atrás Aí De Jong Já viu passagem Bionel Messi De Jong De novo Que isso Que isso Gol Do Manchester E o Gaiter A nossa melhor partida Disparadaça Nessa série 5 Como diz o Jorge Jesus 5-1 5-1 Pra cima do Barcelona Brinca com nós Não mano Esse time Tá com Sangue Nos olhos Tem o Barcelona Vindo pro ataque Os caras já estão Sem pensar Né cara Estão alucinados Tá tipo o Brasil Depois de tomar 7x1 da Alemanha Tem bola Chegando pro Fred Vai mano Último lance Parou na falta E vai tomar cartão O time do Barcelona O time do Barcelona Tem mãe Mas a gente Tá nem aí A gente castigou O time dos caras Que partida Do Messi Do Cristiano E do Neymar Principalmente Esse trio Avassalou Acabou com o jogo Depois dessa goleada Na moral Eu não quero fazer Mais nada Contra o Milan Que vai ser suicídio Pros caras 5x0 Cara eu esqueci Que a gente vendeu O Van de Bic Né A gente tá sem Aliás Ele tá ali no time Né Não tá vendido Vamos meter Todo mundo reserva Apenas o Varane Vai pro jogo Que só temos um zagueiro No momento O restante é todo O mundo reserva Contra o Sheffield United E vamos em modo Treinador Nesse jogo Já que a gente Tá poupando Todo mundo Vamos ver como O time sai Tem chute aí Do Sané Aos 12 minutos Segue 0x0 Velocidade Mega aumentada Né cara Bota velocidade Nisso 30 minutos aí Do primeiro tempo Segue 0x0 Vai acabar a primeira etapa O United Tá pressionando E gol Anulado do Albameyang Nos acréscimos Olha o segundo tempo Já começou Cara Vamos lá De repente a gente Coloca um atacante ali Promissou Um dos caras Nossos Van de Bic Chutou o 55 Mas o United Não faz gol No Sheffield Bora time Bora Opa Mais uma do Sané Cara Tá difícil E gol Gol do Albameyang Albameyang É o 79 Albameyang Não perde A chance Quando bota o cara Para o jogo Ele sempre faz E a gente bate Fora de casa Com o time 100% reserva Exceto o Varane Grande vitória Chegamos agora Na liderança Ainda com o Liverpool Na nossa cola Empatou em tudo Impressionante 10 gols feitos 2 sofridos 5 vitórias 1 empate Iguaizinhos Em todos os quesitos Na seleção A gente tá Treinando Somos o treinador Deles 2x0 Contra a Bélgica No Amistoso E 2x0 Na Sérvia Também Cara O time Tá bom A gente não vai perder O emprego Vamos tentar conquistar O Exa Agora tem o Blackburner É um jogo mais fácil Na teoria Na segunda fase Da FA Cup Estamos simulando Esse jogo também Mas com o time 100% titular Se a gente conseguir Uma boa vantagem Opa Cristiano aos 18 Segundo tempo A gente pode poupar Os caras Aí uma falta Do Havertz Aos 21 A gente segue Vencendo por 1x0 Um chute Do Havertz Aos 32 Mais um gol Do Robozão Aos 36 Cara Eu acho que vou deixar Ele pra tentar O head trick Teve um terceiro Será foi de quem Cara Vamos conferir Já já o terceiro gol Mas vamos tirar O Cristiano Seta pra baixo Vamos tirar o ataque Todo Porque o próximo jogo É decisão E vamos botar Mais dois reservas A gente poupa Literalmente tudo Van de Bic Vai pro banco E vamos tirar Aliás Vou deixar o Van de Bic No lugar do Havertz Van de Bic É a reserva E a gente deixa O Andreas ali Fechando E vamos tirar O Varane Que não foi poupado Na última partida Vai o Eric Bailey Cinco alterações Está rolando O terceiro gol Cara Eu não vi As substituições tiraram Depois no final Da partida A gente confere O Aubameyang Faz o quarto Ao 61 4 a 0 5 Mais um Do Aubameyang Impressionante Esse cara Quando entra Ele não perde Ele não deixa De fazer gol 5 a 0 Atropelo Já era de se esperar Com o nosso time titular Ainda no primeiro tempo E mais um gol Do Aubameyang Ele mete o hat trick E vai levar a bola Para casa 3 só No segundo tempo E cara O Cristiano Também meteu O hat trick Ele fez os 3 Do primeiro tempo E o Aubameyang Os 3 do segundo 8 e meio Para cada um Notaças Vamos que vamos A gente se classifica Para a terceira fase Da FA Cup Próximo episódio Tem muito mais Cara Tamo junto sempre E comentem Se vocês curtiram Esses jogos Não muito interessantes Com times mais fracos Se a gente deve Ou não Continuar simulando Tamo junto